As Maravilhas do Mundo Um grupo de jovens estudava sobre as sete maravilhas do mundo. No final da aula, deveriam fazer uma lista do que pensavam fossem consideradas as sete maravilhas atuais do mundo. Embora houvesse algum desacordo, as mais votadas foram Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State Building, Basílica de St. Peter e a Grande Muralha da China. Mas ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda, então o professor perguntou se ela tinha problemas com sua lista e respondeu Sim, eu não consigo concluir a minha lista porque existem muitas maravilhas. E o professor disse Então diga-nos o que você já tem e talvez possamos ajudá-la. A menina hesitou, então leu Eu penso que algumas das maravilhas do mundo são Viver, sentir, ver, ouvir, falar, rir e amar Às vezes olhamos com mais facilidade as façanhas do homem do que as obras de Deus Música 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 Música